Então fica à vontade, e aí Floripa, sei lá, fica à vontade. Oi galera de Floripa, Santa Catarina, Fábio Seidel, diretor de criação da OUGV. Estamos aqui em Canes, aqui na Cota Azul, um balneário maravilhoso, não tão bonito quanto as praias e o litoral catarinense. E o Brasil fez hoje aqui a participação no campeonato publicitário de beatsoccer, primeiro dia de campeonato, o Brasil foi razoável, empatamos todos os jogos, mas mesmo assim nos classificamos, jogamos aí com a Inglaterra, a Inglaterra desistiu do campeonato, acho que ficou com medo de jogar com a gente, jogamos com a Holanda, jogamos com a Suécia, e amanhã vamos enfrentar a Rússia. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue um desempenho na areia, tão bom quanto o Brasil está tendo aqui no Festival de Canes de Publicidade, com esse brilho todo aí, com esses prêmios todos, vamos ver se também no futebol a gente leva um prêmiozinho pra casa aí. Valeu, muito obrigado.